Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje pode parecer um pouco desconcertante, mas quando Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, junto com parentes, procuram se encontrar com Jesus, as pessoas dizem, olha, Tua Mãe e Teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo, Jesus dá uma resposta constrangedora, quem é Minha Mãe? Quem são Meus irmãos? E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis Minha Mãe e Meus irmãos. Como compreender esse Evangelho? Bom, em primeiríssimo lugar, vamos recordar o contexto no qual nós nos encontramos. Já desde sábado passado, nós estamos enxergando que São Mateus quer transmitir o fato de que, sim, a pregação do Evangelho é, em primeiro lugar, para os judeus e, de primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel, disse Jesus quando enviou os seus Apóstolos. Só que, São Mateus, a partir do profeta Isaías e o próprio Jesus, através do exemplo dos Ninivitas e da Rainha do do Sul, está nos mostrando que Jesus quis, desde o início, alargar as fronteiras de um novo povo de Deus. O povo de Deus do Antigo Testamento começou com um grande ato de fé, o ato de fé de Abraão, então Deus prometeu a Abraão uma descendência tão numerosa quanto os astros do céu. Bom, inicialmente, as pessoas interpretaram que essa descendência seria uma descendência verdadeiramente carnal, de sangue, que Abraão, gerando Isaque, filho da promessa, dali iria brotar realmente uma descendência da fé enorme, geneticamente falando. Só que Deus queria mesmo que fosse uma descendência da fé de Abraão e, então, chegada a plenitude dos tempos para reformar o povo do Antigo Testamento, Deus inicia o Novo Testamento com um outro ato de fé maior e mais sublime do que o de Abraão, o ato de fé da Virgem Maria. Nossa Senhora, num ato de fé, gera, por mistério e milagre divino, o próprio Filho de Deus, Deus, o Filho eterno de Deus, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, Ele veio e se fez homem por nossa salvação e foi o ato de fé da Virgem Maria que abriu as portas para a entrada de Deus aqui no mundo. Daqui para frente, o projeto divino se faz claro, nós precisamos agora ser membros deste Filho gerado, ou seja, um novo povo, um povo que não depende mais dos vínculos de sangue e aqui a chave de leitura do Evangelho em hoje, ou seja, Jesus responde de forma constrangedora quem é Minha Mãe e quem são os Meus irmãos para salientar que não são os vínculos de carne que geram o novo povo de Deus, mas é outra coisa, eis Minha Mãe e Meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do Meu Pai que está nos céus, este é Meu irmão, Minha Irmã e Minha Minha Mãe e a vontade de Deus é que nós criamos no Seu Filho Jesus, que nós pertençamos a este corpo místico que é a Sua Igreja, de tal forma que os Doze Apóstolos que Jesus escolheu para serem o fundamento da Nova Jerusalém, são Apóstolos ligados à fé em Cristo, como Maria, Mãe, geradora desse novo povo, é na fé, não no sangue, que nós somos gerados. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.